Eu sei que, nossa, a gente tem um carinho enorme pra fazer esse evento. Curte bastante. Entre eles, eles pegam amizade, né? É, eles falam assim, ah, eu gosto de participar porque a gente tem mais amigos, né? Olha! Eles se relacionam, criam amizade, namoro, então... Ai, que fantástico! É uma delícia pra eles participarem mesmo. É, bom, pra vocês terem uma ideia, são mais de 70 meninas que estão participando, mais de 30 meninos, sempre são menos os meninos. Ô, Matheus, a palavra é sua agora. Eu quero saber como que você se inscreveu, como que você teve vontade de participar do Bale Rally para os meninos que estão assistindo o programa aí agora. Tá, então, como é que eu fiz uma brincadeira aqui? Aham. Um amigo me chamou e aí... Foi desfilar pela primeira vez. Certo. Aí a primeira vez não ganhei. Aí a segunda eu tentei de novo, mas por diversão, sempre. Peraí. Matheus, é impressionante, deixa eu ver se tá ligado. Não, sempre tem que acontecer isso. Se não acontecer isso, não é a TV Marília, não é a Marília Mulher e outros programas. Vai lá. Agora sim, Matheus, por que que você resolveu participar do concurso ano passado? Então, começou como uma brincadeira. Certo. Só pra ter a experiência mesmo. Uhum. Aí, o primeiro ano eu acabei não ganhando. Aí fui tentar o segundo ano, sem se preocupar muito, e acabou dando certo. Então, eu acho interessante esse lance assim, as pessoas, às vezes, não ganham no primeiro ano que participam, mas elas não desistem, né? Elas ficam todo ano ali participando. Não, a gente teve caso assim, da Priscila, do João Henrique, de ter participado dois, três anos seguidos. Certo. E ter ganho assim, no último ano que foi, né? Ah, eu vou tentar o último ano. Aham. E aí ganhou. Então, é que o João Henrique, os dois, três anos que ele participou, a família, todos foram. No último, ele foi escondido, se inscreveu e falou assim, não vai ninguém. E aí, eu preciso me assistir. Ele foi lá e ganhou. E cadê a família aí pra comer? E aí, todo mundo, vamos ver o telefone, né? Legal, que bacana. Maravilha, gostei. E é o ano inteiro depois de propaganda, eles se tornam garotos propaganda da Bali Hali, né? Bacana. E, Mar, e você? Uma mulher, né? Muitas mulheres participando, muitas mulheres lindas. E você ganhou aí, foi a primeira vez? Foi a primeira vez que eu fiz aí. Olha. Eu também fui assim, por brincadeira. Um amigo meu me chamou pra participar e eu não queria ir porque eu tinha vergonha. Acabei indo. Aham. E foi bom esse ano, assim? Foi muito bom. A gente espera, né? Ter tido sucesso. É isso aí. Eu acho que o resultado das inscrições foi a resposta dela, né? Verdade. O sucesso que eles tiveram nesse ano. A gente fez muito comercial de televisão pra Santa Mora. Então, com isso, as portas se abrem, né? As oportunidades surgem, isso que é importante. Então, assim, acho que devido ao sucesso das inscrições ter aumentado mais ainda em um espaço muito curto, é o sucesso que eles tiveram esse ano. Ah, que bacana. Ó, vocês podem ficar de pé, né? Pra gente ver vocês melhor. Pode ser. Bom, Mar, quais são as exigências pro pessoal participar do bali-rally, do concurso? As meninas têm que ter de 14 a 20 anos. Os garotos de 15 a 20, ter altura no mínimo de 1,60, né? Certo. Levar uma foto, RG, ir com o responsável, né? Se for de menor. E a inscrição é R$15, tem que vender aqueles convitinhos que a gente faz pra levar a família. É, porque é legal, né? Faixa, torcida, vai todo mundo. Você viu lá a bagunça que foi, né? Aham, é uma festa. Então, a gente já tá vendendo os ingressos na loja antecipados, R$7. E no dia do evento já vai estar R$10. Então, pessoal, corra os ingressos na bali-rally, tem o endereço na sua telinha. As informações também, você pode estar ligando, né? Pode entrar também no nosso Facebook, bali-rally oficial. Ah, tem face, arrasou. Tá de joia. Então, vamos pedir pro pessoal correr, porque já tá pra encerrar as inscrições. Então, tem essa semana aí. Ainda está aberta. É, a gente vai ter ainda mais uns dias, né? Não é só uma semana, não, mas já tá pra encerrar. Tá certo. Bom, agradeço, então, a participação de vocês, parabéns. Obrigada. Fazer o convite, então, para os meninos, principalmente, né? Os meninos, tímidos. Participem, é, os tímidos. Eles deixam sempre pra última hora. É, vai. Não, não tenham vergonha, né? Não tenham medo de desfilar lá na passarela. É tudo de bom. Né, Matheus? Fala aí. Foi a sensação boa, né? Não, é verdade. Não pode ficar pensando que, de vergonha, em nada, que senão você acaba num índio mesmo. E é bem assim, bem à vontade, né? Vocês vão bem, não tem aquelas regras, né? É, tem que ir descalço. Aquelas coisas, os meninos vão descalços, né? Então. É um concurso bem diferente. É bem diferente. E são por blocos, né? Bem organizados. Os participantes aí, os candidatos, né? Bem organizadinho. Bom, parabéns, Matheus, Mayara. Boa sorte aí na troca da faixa. Eu sei que é duro, mas vocês serão eternos, garotos bali-raio. Vamos ver quem vai vir agora. Quem, quem? Quem será a nova cara, né? A gente já pensou mais, a gente tem que trazer pra você aqui no programa. Vamos trazer sim. Quem será? Bom, meninos e meninas bonitas, né? Aqui na cidade, bonitos não faltam. Não faltam. Bom, parabéns, então, pra vocês. Um beijo pro Beto, pra Sil, pra todo mundo que tá também empenhado aí na organização. Muito obrigada, Mayara. Do garoto e garota bali-raio, imagina. É isso, gente. Eu vou seguindo aqui pra mais um pouquinho de sorteio, pra gente ir pra mais um intervalinho. Pode ser? Quem ainda tem convidados especiais também nos próximos blocos. Petit Pompom, moda infantil agora, na Rua Bandeirantes. E quem vai ganhar Petit Pompom é Cláudia de Lima, do Jardim América 2294. É desconto, tá, Cláudia? Parabéns, ganhou Petit Pompom. Tem agora Marrogani, lá no Marília Shopping, em frente à Praça de Alimentação. Vai pra Sandra Maria, do Colibri 3054. Sandra, parabéns. Você ganhou Marrogani. Fazer aqui 20% de desconto da loja Emporium. Um beijo pra Cecília. Ah, e a Cecília me ligou, falou que uma cliente da Emporium passou lá na loja, a Jaqueline, disse que me assiste, disse que me adora. Então, quero mandar um beijo pra você, Jaqueline. Obrigada pelo carinho, beijo bem carinhoso pra você, tá? Vai pra Valkyria Guizardi, do Damasco, 9440. Valkyria, parabéns. Você ganhou aí desconto da Emporium, tá? E é isso, daqui a pouco a gente faz mais sorteio e mais atrações daqui a pouquinho. Não saiam daí, até já. Valkyria Guizardi.